Eu, 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 Edson Funk Oh, brabo Olha o estilo que essa mina tem O réu bolado que essa mina bem Ela não peste pra ninguém Não peste pra ninguém Esbanja o porém que tem Exiba a beleza também Onde tem baile, onde tem balada É só chamar que as mina bem Olha o estilo que essa mina tem O réu bolado que essa mina bem Ela não peste pra ninguém Não peste pra ninguém Esbanja o porém que tem Exiba a beleza também Onde tem baile, onde tem balada É só chamar que as mina bem O bonde vai partir Aproximar no final de semana Intervalo 25 grade Passa o rádio pra elas Avisa que hoje tem festa na laje Diz que tem samba sertanejo Pé de céu, pagodinho Vai ter funk, hip hop DJ ao vivo vai ter MC Ouça o rock da Ornette O barulhão da milk tem Eu não falei que a presença é certa Exiba a beleza também Onde tem baile, onde tem balada É só chamar que as mina bem Olha o estilo que essa mina bem O réu bolado que essa mina bem Ela não peste pra ninguém Não peste pra ninguém Espanja o porém que tem Exiba a beleza também Onde tem baile, onde tem balada É só chamar que as mina bem Cada um é bem o coluque Caprichando o rebolado Uma aula do da outra Com o corpo siliconado Que é um maluco, é tão chapado Requebrando ao som do funk Jeff Drake especialista Em cento e anos flamejante O sabor tá no corpo delas Tão maluca, alucinada Com o convite pra piscina Se prepara, mulher Olha o estilo que essa mina tem O réu bolado que essa mina bem Ela não peste pra ninguém Não peste pra ninguém Espanja o porém que tem Exiba a beleza também Onde tem baile, onde tem balada É só chamar que as mina bem Olha o estilo que essa mina tem O réu bolado que essa mina bem Ela não peste pra ninguém Não peste pra ninguém Espanja o porém que tem Exiba a beleza também Onde tem baile, onde tem balada É só chamar que as mina bem